Muitas felicidades Beijinho, Udi, parabéns Obrigado, Miguel Parabéns, Udi Parabéns, Udi Se divirta bastante Sua mãe é uma foto, mas você dá de parabéns Mandou a camisa do Paris Saint-Germain pra nós Deve ter recebido um videozinho do Neymar Sua mãe é uma foto, mas fez o bolo pra você A gente vai aparecer com os dentes tudo do Messi Do Messi Carai, satisfe, hein Vem bater Nossa, do Imba Vou abrir as comportas, né Que aí... Vou fazer adversário de time até os 30 anos Vou comer o lado do dente O que vem é da Manchester O outro do Juventus Que aí quem quiser comer, né Vamos comer agora que vai ficar preto um pouquinho Pois eu vou Eu também vou, mas tá Pega pra dar muita sorte E eu me importo com você Olha só Você vai ficar no jeito preto Olha cá Do ano passado O sorriso dele se sentindo Harry Potter Vocês vão comer agora aí? Sim, pode comer quem quiser agora Ah, eu vou comer Ai, já lavei os dentes Vou dar só um pedacinho do Juventus Pode ser coisdente e preto da chocolate É saudável Vai com a grana da confeiteira Vai com a grana da confeiteira Vai com a grana da confeiteira Eu odiei isso, viu Porque quem dá frio daqui sou eu É saudável Quem dá frio daqui sou eu Tá escutando, né Só ia me seguir O programa está no ar É mentira dele, viu gente Não acredito Pô, vamos comer depois então, men É, gente Não, depois eles comem, porque vai que não dá tempo Dá, menino, eles mentem